Puxa aí agora Esse nível é nosso não A CIDADE NO BRASIL Tem que barrar, essa coisa vai ficar bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui ó aqui ó vamo lá ai corre ali ó apareceu lá de volta quebrou umas placas esse cantado estranho da gente talvez o cara fica atirando aqui será que ele está sozinho não vai ter que sair daqui e dar a volta então podia estar andando para a direita olha lá os caras estão vindo aqui é é jogasse um ataque ali é o time inteiro lá vou pra dentro todos eles na casa na zona segura é 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 para baixo okay olha quer voltar lá na frente já quer voltar para a esquerda e passar direto ali meter o pé para lá então pega diretão para o lado esquerdo não dá sai 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 não vamos direto por cima o pai já tá mirando aqui em lá em cima esse cara lá redonda não sei se tem cara se realmente dá volta porque aqui não é não vão ficar aqui vamos passar direto ó cemitério não não tô não dá não vai só nós direito direito mas tem que nós tem que passeio cara eu não tá vendo a safe É Soldado inimigo, soldado inimigo Soldado inimigo, soldado inimigo Soldado inimig Reconse Voz�Christian Me encolvete Di puzzles Ali Voz Você Valente Para dentro Portanto remor arrows Emmanuel eu quero correr com gás não vai ser tem em cima tem ali agora velho vai atirar nele tira nele tira nele comigo tem uma atrás de mim tá vindo tá vindo tá vindo vira aí tá vindo tá vindo em cima em cima em cima em cima em cima eu vi a sombra dele parece derrubar o sim já era eu tô no tempo tá caso não é bom dá volta sai daí fica junto ó tem cara lá direito em baixo tá vendo né aham é aquele cara de preto que senhora velho porra deu nem tempo veio é louco é louco